Isso aqui é a rua Santo Antônio de Limoeiro, rua Santo Antônio de Limoeiro, igreja de Santo Antônio aqui e aqui é o pátio Carteiro de Limoeiro, Corota, isso aqui é cidade antiga, cidade de renome, que é muito gratificante conhecer essa cidade, cidade antiga do lugar, que é todo dia o movimento desse jeito aí, é feira, feira, feira começa ali, frutos, verduras, ponto de moto aqui, que estão se transportando, Coyota ali, pelo que se vê a Câmara Municipal, e é isso aqui, todos os anos estamos aqui, fazendo uma reportagem aqui, Dessa cidade, que é a minha cidade também, nasci no município de Limoeiro, localidade de Araras, e estamos aqui levando um pouco dessa cidade para o Brasil, para o mundo, colocamos na internet, e aqui o pessoal, cidade tranquila, já teve um tempo bastante pesado aqui, tudo, mas sempre teve, mas agora está muito cegado, tranquilo, o gabão de se morar, de ganhar dinheiro também, aqui a gente, aqui a gente, aqui a gente viveu um bom tempo, teve comércio aqui, aqui é muito bom demais, bastante saudade aqui, destronada, vou levar um pouco de ventana, aqui, tudo ele, hoje, dia 13, 13 de janeiro de 2022, aqui é um povo lutador, né, trabalhador, aqui, o povo ganha dinheiro, gasta dinheiro, vou ver assim, esse negócio de estar guardando dinheiro não, o pessoal, o povo popular, né, eles, eles vêm aqui, ganham dinheiro, e gastam dinheiro também, ganham e gastam, porque o negócio não é de estar, né, é negociando aqui, o povo ali para aqui, vendendo banana, vendendo ponto de moto aqui, esse é a Avenida Santo Antônio, Limoeiro, Estado de Pernambuco, Brasil, Brasil, um abraço, um abraço a todos, levando aqui uma recordação, do mercado público, de Limoeiro, bom dia, abraço, tchau. e aí,